Com o prazer que eu quero apresentar a vocês a Nara, mãe da Lelê, essa menina encantadora aqui na noite de hoje juntamente com o rol de tantos amiguinhos, tem a sua primeira formatura, um primeiro ciclo concluído e que vai falar pra gente da alegria, da emoção que nós sentimos ao vermos nossas filhas quando pequenininhas você entregou nas mãos do integral, crescendo, se desenvolvendo apresentando a você uma série de descobertas que vai levar consigo com certeza ao longo da vida e nessa noite cumprindo e fechando o primeiro ciclo, uma primeira formatura que com certeza será a primeira de tantas outras que virão na Nara e fala pra gente como está o coração, a emoção, como foi acompanhar todo esse desenvolvimento da Lelê Então a Lelê chegou no integral quando ela tinha um ano e um mês Então desde então ela está lá e ela sempre foi bem tratada, bem cuidada Hoje ela já sabe escrever, já sabe falar, já sabe ler tudo Então pra gente é uma grande alegria porque nós deixamos, confiamos na escola e a gente tem o retorno que a gente precisa ter deles Então hoje nós estamos realmente muito emocionados A turminha tem 25, 26 crianças, todos são amigos No final todos os pais acabaram fazendo um laço de amizade Um frequenta a casa do outro Eu só tenho a agradecer ao integral Que bom, que bom que nós possamos viver tudo isso, né? Que bom que nós possamos nos integrar cada vez mais Porque é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos Essa interatividade também com os pais Não só com os nossos pais, mas com os pais dos amiguinhos De como você falou, compartilhar as casas, frequentar a casa, sair junto Muitos programas juntos, né? E que eles vão vendo a importância da amizade, a importância desse relacionamento É verdade É, pra gente, as crianças estão juntas há praticamente 5 anos Agora os pais estão ali também, todos juntos Estamos aqui, dá pra filmar todo mundo aí, ó Todo mundo é amigo, todo mundo tá feliz Que bom Isso Eu não tenho muito mais o que falar porque eu tô emocionada e com vergonha Eu não gosto da entrevista Imagina, que prazer, viu? Registrar esse momento tão importante E que você tenha, a cada momento da vida, tua e da Lelê Momentos assim, de alegria, de descontração De união, de interatividade Afinal, onde você optou por polas Não tem limite pra aprender Nem pra Lelê, nem pra você, nem pra ninguém Não era, não é noite de...